Música Ele gostou, dá um gritinho para o galerinho Dá um gritinho por aqui Beleza? Boa noite Vamos abrir o artigo analista Música Uma realização para o petróleo municipal deputado Prefeito, sensibilizado, dois artistas vitorias Já trouxe ao palco Artur do Gado, cadê ele? E daqui a pouco tem Gustavo Doura Gustavo Doura, Artur do Gado já entrou Já entrou aqui na sua apresentação Tudo bem claro, valorizando essa galera que está chegando agora A gente se voltou já no cenário do hospital E daqui a pouco tem Gustavo Doura A gente se voltou já no cenário do hospital E agora vamos aguardar aí A cegada A companhia Encanto da Cope Uma realização da Prefeitura Municipal de Vitana do Meari O comando aí do Prefeito Náquio da Nordestina Que muito lutou para o brilhante acontecimento A atração da Cope está preparada aí A edição do Pedral e a verdadeira do nosso amigo Rafael Sensibilizar o seu par 100% Para ver o que nós conseguimos Tem ainda A parte do Zidão tem o seu bem Tem o Magno Roberto Tem também Tem também Tem também Tem também Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.